O contador de rotações exibe em tempo real a frequência de rotações do motor em rotações por minuto. Quanto maior o valor, maior o consumo de combustível. Uma condução econômica significa trocar para marchas mais elevadas a não mais que 2.000 RPM para um motor a diesel e 2.300 RPM para um motor a gasolina. Em alguns veículos, há uma área eco marcada no contador de rotações, para que você saiba a faixa ideal para a mudança de marchas.